O que é regular a mídia, regular a internet? O que é que você vai fazer? Você vai proibir o povo ver vídeo de ser sacanagem na internet? O que não é o presidente que regula? O que regula é o Congresso Nacional e a sociedade. Quando eu era presidente, em 2009, nós fizemos... Já pensou que você proibiu o meu programa? Não, não vou proibir. Eu quero que você faça mais programa e me convide mais vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2009, nós fizemos uma grande conferência nacional. Participaram mais de 3 mil pessoas, inclusive participaram de canais de televisão, grandes rádios. E nós aprovamos um processo que depois não foi encaminhado. Aí se cria a ideia de que a gente quer regular. Você não pode regular revista, você não pode regular jornal. Você pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. É importante a gente lembrar que a última regulação foi de 1962. A gente ainda vive no tempo do telégrafo. Então é preciso tentar adaptar a legislação à realidade contemporânea que estamos vivendo.